Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje, você sabe o que nós vamos estudar? Vamos conversar sobre... Gentileza! Como estão as gentilezas de vocês? Tudo bem? Ah, que legal! Então, vamos, corre, corre que eu vou esperar Pegar o nosso livro da EI, a Escola da Inteligência Vamos abrir lá na página 45 Hoje vai ter mais uma história E será que a nossa oncinha, como que era o nome daquela oncinha? A Sassá, muito bem Será que ela aprendeu aquelas palavrinhas mágicas? Eu não sei, mas eu tenho a impressão que hoje ela vai aprontar de novo Vamos ver o que vai acontecer hoje? Então, vamos lá, acompanhe a prof lá Usando a inteligência O Tatu, a Bolinha e a Lara Vinham conversando alegres pelo caminho Quando viram a Onça Sassá e a Iguana Mina E, amigas, nós vamos até a lagoa Vocês não querem vir conosco? Olhem só Ah, eu é que não quero E não vou Você é muito lerda Lara É verdade Você não sabe fazer nada rápido Lara A Lara tem uma asinha menor do que a outra Por isso, voa mais devagar do que as outras borboletas Ela ouviu o que Sassá e a Mina falaram E respondeu Amigas, eu fico muito feliz Por vocês serem tão rápidas E fico feliz Por ter um amigo Como um bolinha Para passear comigo Eu não gosto de andar devagar Eu só gosto é de correr Eu também só gosto de correr Mas vamos, Mina Vamos mostrar como eles são lerdos Vamos, vamos, vamos Vamos chegar na lagoa Antes dos dois E a Mina e a Sassá Saíram correndo Correndo Deixando o bolinha e a Lara para trás A bolinha olhou para a Lara E falou Ei, Lara Logo ali Tem um atalho Por baixo de toda a terra desse morro Vamos chegar mais rápido que as duas O bolinha e a Lara passaram pelo buraco Atravessaram o morro e logo chegaram à lagoa Tiveram que esperar um tempo para a Sassá e a Mina chegarem bufando pela corrida As duas ficaram assustadas quando viram a Lara e a bolinha ao lado da lagoa Nossa, como vocês chegaram aqui tão rápido? É porque nós passamos por um atalho Usamos a rapidez da inteligência Então, galerinha, o que vocês acharam da história? A Lara e a Mina estavam certas? O que ela sentiu quando a Mina falou, chamou a Lara de lerda? O que vocês acharam? Será que foi legal? Será que foi traquear que ela se sentiu triste? Sim, né? Porque cada amigo tem um jeitinho Isso mesmo, turminha E por isso que o nosso amigo O nosso amiguinho Ele sempre é o bonzinho da história Ele sempre está junto com todos E ele ensinou um caminho Rapidinho para chegar no lugar combinado E as duas, como queriam ser as mais rápidas Não quiseram esperar E não ouvir o que eles tinham para dizer Isso mesmo, galerinha Então, agora eu vou chamar a Onça Sassá para vir aqui E logo, logo nós voltamos Calma aí Galerinha, agora que nós já ouvimos O que a Sassá e a Mina aprontaram Agora nós temos um desafio pela frente Isso mesmo, turminha O nosso desafio é fazer com que a Sassá Aprenda as palavrinhas mágicas Vocês conseguem lembrar as palavrinhas mágicas? Sim, né? Então, turminha Vamos pegar o nosso livro lá E lá na página 5, 8 Tem um percurso Aonde a Sassá Ela está perdida Ela vai por esse caminho, não é? Ela vai para cá, não é? Então, ela vai ter que ir para o caminho certo E quando ela chegar lá Vocês sabem o que ela vai encontrar? Nossa! Ela vai encontrar uma caixa E sabem o que tem dentro dessa caixa? Vocês podem me ajudar? Eu vou falar bem baixinho Para ela poder chegar lá e ficar bem gentil Vou falar bem baixinho São as gentilezas Aquelas palavrinhas mágicas Aquelas palavrinhas mágicas Isso mesmo, turminha Isso! Então, vamos ajudar a profe a ensinar a Sassá Porque ela vai ficar muito gentil Isso mesmo, galerinha Então, vamos ver lá qual que é o primeiro Com licença Por favor Obrigada Desculpe Isso mesmo É essa palavrinha Desculpe Que a Sassá E a mina vai ter que usar, não é? Isso mesmo Porque cada amiguinho tem um jeito Mas não importa Porque ela vai conseguir chegar no lugar que ela quer E não adianta fazer tudo rápido, não é? Então, quando ela encontrar essa caixa Ela vai aprender Isso mesmo, galerinha Então, vocês vão pintar o caminho certinho Por onde a Sassá vai chegar E encontrar as palavrinhas mágicas Isso mesmo Mas, enquanto ela não encontra o caminho certo Vamos praticar as nossas gentilezas Isso mesmo, turminha E só falar as palavras gentis Você também tem que ter as boas ações Isso mesmo Não esquece das palavras mágicas Então, galerinha Tenha um ótimo dia E até amanhã Tchau 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 Tchau